E no caminho para cá, eu vi o seguinte, eu estava ouvindo o Pablo Marçal, que é meu amigo, e ele disse um negócio interessante, você vai passar, se não é que já passou por três fases da sua vida, três, se você ou vai passar ou já passou. A primeira, qual é? Da zombaria. Ah, danada, sabe nada, quer ser câmera, mas eu não estou dizendo, ele disse que vai trabalhar na TV Acrítica, isso câmera, não sabe nem firmar um casamento, um aniversário, um batizado, isso vai ser câmera. Quem não passou aqui? Quem não passou? Nós temos um exemplo aqui, fortíssimo, que eu conheço, que é o Voodoo. O Voodoo chegou aqui como balconista da lanchonete. Olha que interessante, mas devem ter tirado um monte de dinheiro, tiraram um monte de dinheiro com você. Olha que essa é câmera, não é nada, a gente que treina, que sabe, que aprendeu com dificuldade. Ah! Aí vem a segunda fase, a do ódio, a raiva, porque ele começou a fazer câmera. Hum, tu viu quem está fazendo câmera? Mas, já pensou, rapaz, tomando emprego de quem é câmera? Um monte de gente aí desempregado, e ele está no lugar dele, rapaz? Ódio, raiva, inveja. Aí vem a terceira, essa é a melhor. Essa é a melhor. Como foi que você conseguiu? E aí? Como foi que você conseguiu? Ah, rapaz, tu já é câmera, né? Essa é a melhor. Parabéns. Eu sempre acreditei em você. É? É ou não é assim? Eu sempre acreditei em você. Eu sabia que você ia ser sucesso. Eu sabia que você... Então, são as três fases. É natural. Perceba-se, você já deve ter passado por isso, ou está passando por isso? Você vai ter que passar. Qualquer ser humano vai ter que passar. Eu vou relembrar, tá? Primeiro, a gozação, a zombaria. Ei, tu vai... Quer dizer que tu vai... Ih, olha. Aí ele vem. Tu vai abrir... Quer dizer que tu vai abrir a lanchonete. Olha, isso nunca deu certo com nada. Nunca teve, não tem experiência de nada. Está vendo que isso não vai dar certo? Ei, homem, deixa de tua invenção. Nascer para ser empregado. É a primeira. É a zombação. A segunda. Quando você monta o negócio e começa a funcionar, aí vem o ódio, a raiva. Arrumou o dinheiro aonde? O que foi que ele arrumou o dinheiro para abrir esse negócio? No mínimo é agiota. Quer falar mal. Quer ver? Isso aí, no mínimo, ele enrolou alguém. Roubou alguém. Ou pediu empréstimo do banco, não vai pagar mais. Aí vem a terceira fase. Ei, como foi que tu fez? Rapaz. O lanche é gostoso. O ambiente é bonito. Como foi? Tem muita sorte. Tem muita sorte. Ei, como foi? Me dá o link aí. Me dá o link. Pega o código, meu filho. Pega o drive. É destrave. E como eu venho aprendendo com o meu amigo Pablo. Como eu venho aprendendo. E principalmente lidar com o ser humano, que é um bichinho complicado por natureza. Ele é complicado. E outra fala dele, ele diz assim, por dinheiro, o homem mata, o homem morre. Por dinheiro, ele faz qualquer coisa. Agora, tu imagina o mundo, quando foi criado, Adão. Deus deixou o dinheiro para ele, não? Deixou? Olha, eu vou dar um dinheiro para você, começar um investimento. Vou lhe dar mil reais, para você, quando conhecer Eva, levar ela para um restaurante e montar um negócio. Deixou alguma coisa? Não. Deixou inteligência. E mesmo assim, ele não soube usar a inteligência. Ele comeu a maçã. Mas maçã é essa que virou Apple, que virou iPhone, que virou... Enfim. Mas não é? É o lado bom da coisa. Vamos começar a bagaça? Vamos. Obrigado.